Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aqui, quem vos fala é a Ana e tá ficando muito tarde aqui em São Paulo, eu vou ligar a luz Pronto, liguei Vamos continuar nossa aventura de Zelda Ocarina of Time Bom, lembra que eu disse que eu fiz na ordem errada? Agora eu vou ter que tirar este bagulho daqui da frente Então Aperta o botão Primeiro a chave, depois o Goro E agora o Goro Ai, mano Eles falam muito devagar Vai tomar nossa roupa Prontinho Bora lá, moleque Caramba, sobe na pedra Eu tava cantando pra não me estressar Não, volte para mim Não, saia daqui, morceiro desgraçado do inferno Eita Porra Que diabos Pra que serve isso? Qual é a utilidade? Ah, pra você dar uma olhada ali Ou será que é pra você dar um 360? Eu acho que era pra dar um 360 Eu que não consigo Ai, minha cabeça Aqui precisa muito de bombas Então é bom sempre ter uma bomba disponível O que é o martelo que a gente vai ganhar? Funciona meio como uma bomba Ele serve pra destruir as coisas Então, tipo, quando você tiver o martelo Você não precisa mais de bomba Mas enquanto você não tem o martelo Você vai ter que gastar bomba Ai, mano Tá bom Tá bom Tem, tem Tem suíte nesse tempo Que você tem que cortar Na verdade, não é que você tem que cortar Você tem que desenferrujar Não diz que ele falou no Tudor, tipo, errado Tem uns botões que tem ferrugem Pra você, tipo, ativar eles Você precisa do martelo Porque eles são duros Então o martelo tem uma força do capeta E aí você usa o martelo pra usar essa força do capeta Nossa, eu uso o martelo pra usar a força do capeta Exatamente Você usa o martelo pra Com a força do capeta Abaixar o botão Pulando pra cá Hoje à noite Eu não fiquei gravando Eu fiquei fazendo o Master Quest Do Zelda Ocarina of Time Pra 3DS Caramba, cara É osso o negócio É interessantão Mas é osso Porque, tipo, é totalmente diferente Puta que cagada que eu fiz Ah, não 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 Vocês vão vir pegar fogo, ó Vamos pegar fogo na casa do inferno, tá? Bom, vou pra cá Eu fiz errado Fiz tudo errado, meu Não pode vacilar com esses bichos Eu devia ter pegou a flecha E não o hookshot Eu sou aquela que não gosta de gastar manição? Bom Aí a gente empurra esse bloco pesadão pra cá E fica em cima dele É só esperar Pronto, da hora Essa música dos infernos Meu Deus Que música chata Esses bichos Chega bem pertinho deles Enquanto eles não estiverem olhando E desce a faca Desce a lambida Isso aqui não tem mistério É só você empurrar Empurrar Aquele cristal A gente fala com ele mais tarde Eu vou testar Fazer uma coisa Se funcionar Ó, é uma boa técnica pra vocês até Não Que merda, velho Deixa eu ver Se isso que eu tô pensando Vai dar certo Ou acho que não Vou tentar pra cá Nossa, funcionou Que ninja que eu sou Aprenderam, né Aprenderam Vocês tem que ficar uns três passos Pra trás do abismo Aí é só jogar pra frente A bomba Que ela vai cair bem em cima Do negocinho E estourar Esse negocinho Só ativa Com dano físico E alguns tem tempo E alguns tem tempo O tempo dele é super curto Então você não pode dar uma espadada E ir até o negócio Não Você tem que, tipo Se virar Bom, primeiro eu vou aqui Tá vendo esse barulho? Só você explodir Te odeio Você me deu um dano Prontinho Agora a gente vai pra cá Também, se eu não me engano Tem algo pra estourar aqui Não, não tem Tem aberto já Nós abrem a porta Nós estamos As brabuletas Das asas brancas E eu não vou continuar Tá, se agora Conversa com o Goron Vai Eu já entendi Eu já entendi Eu já fiz Esse dungeon Umas 500 Vezes Eu decorei Esse dungeon Não, não tem Ai, 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 tu desce Tá bom Não 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 Meu Deus, ele vem pra cá Não, venha pra cá Antes de vocês passarem Pra próxima parte Tenham certeza absoluta Que vocês liberaram todos os gorons desse andar Porque, meu, é um soco Volta aqui de novo Vocês viram com essas bolas rolando Minha vontade de ficar aqui é zero Nosso tempo já tá acabando Então, enquanto eu falo com esse goron Vou passar o meu textinho Olá, obrigada por assistir esse vídeo Se você gostou ou não gostou Vale abaixo dos grupos Se você quer se inscrever no canal E receber os vídeos novos que eu tenho a oferecer Na sua homepage É acima da espadinha Muito obrigada por assistir novamente E tenha um bom dia Uma boa tarde Ou uma boa noite Até mais, gente E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E 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 tchau